Fala galera, em Minuto Eleven, desta segunda-feira, nosso 28º dia de dezembro de 2020, vai destacando o bom modo do mercado internacional, após, neste final de semana, o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ter assinado o pacote trilionário de ajuda às pessoas em função da Covid-19, um pacote importante de estímulo econômico e isso já trouxe bom modo dos investidores com aquela iniciativa de que o ano que vem vai ser um ano bom, vai ser um ano positivo e levou, portanto, aos investidores comprarem ações em Bolsa. O S&P 500 fechou em alta de 0,87%, o índice de mercado emergente com alta de 0,28%. O petróleo, em dia de correção, caiu 0,70% junto com o minério de ferro. Por aqui, muita oscilação no dólar, finalzinho de ano, normalmente tem muita pressão sobre o câmbio em função das remessas de dinheiro para o exterior e com isso teve, o Banco Central teve que fazer a sua atuação durante o mercado hoje e o dólar que subiu forte ao longo da sessão diminuiu um pouco a alta, fechando em alta de 0,58%. No índice Bovespa, fechou em alta de 1,12%. Destaque positivo para as ações de RBR e RB Brasil, fecharam com alta de 12,02% e no campo negativo, as ações da Qualicorp fecharam com queda de 1,59%. O Minuto Eleven fica por aqui, mas eu deixo o meu convite para você compartilhar esse vídeo, curtir. Fique ligado que amanhã a gente está de volta. Um grande abraço. Tchau. Tchau.